Luz nesse lugar Só Tu és minha força Minha fortaleza Ao monte do Pai Eu subirei Encontrar Tua presença E assim me espera Venha o Teu reino aqui Queremos Tua face Ir mais perto Estar Entender Tua palavra Em Tua paz Caminhar Meus pés serem firmados Em Ti E assim me espera A glória futura Só Tu és minha força Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Minha fortaleza Ao monte do Pai Eu subirei Encontrar Tua presença E assim me espera Venha o Teu reino aqui Queremos Tua face E mais perto estar Entender Tua palavra Em Tua paz caminhar Meus pés serem firmados em Ti E assim esperar A glória futura A glória futura Venha ao Teu reino aqui Queremos Tua face E mais perto estar Entender Tua palavra Em Tua paz caminhar Meus pés serem firmados em Ti E assim esperar A glória futura Tudo que sou Te entrego Meu viver Meu viver Amém 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 Obrigado.